O carro de Sérgio Nonato, ex-dirigente do Cruzeiro, foi apredrejado nesta manhã de terça-feira do bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele fez um boletim de ocorrência no início da tarde, contando sua versão do ocorrido. Segundo o relato de Sérgio, quatro pessoas e um Fiesta fecharam o carro dele na Rua Formiga, região noroeste da capital mineira. O veículo foi atacado com pedras e socos. Ninguém ficou ferido. Uma câmera de segurança de um imóvel gravou a ação violenta. Sérgio suspeita de uma torcida organizada da Raposa. Depois do ocorrido, o ex-dirigente levou o carro para o bairro Carlos Prats, onde reside com a família. De acordo com a vítima, o automóvel teve parte da lataria danificada, além de vidros quebrados. Sérgio responde por possíveis crimes cometidos contra o Cruzeiro na Justiça, que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais. O ex-dirigente é acusado de apropriação indébita e organização criminosa. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o rombo nos cofres do clube, na gestão de 2018-2019, foi estimado em 6,5 milhões de reais. Sérgio ocupou os cargos de diretor de comunicação e diretor-geral do Cruzeiro em 2018 e 2019. Sérgio ocupou os cargos de diretor de comunicação e diretor de comunicação e diretor-geral do Cruzeiro em 2019.